Deixa eu te perguntar uma coisa Você sabe o que é ser cristão? Você sabe o que é ser um filho de Deus de verdade? Ah, então esse Conectados aos Céus é pra você mesmo Quer saber que é a resposta dessa pergunta? Então não sai daí, tem um papo reto pra te mandar hoje Eu sou a Mônica e você está no canal Conectados aos Céus E aí galera, meu nome é Mônica Seja bem-vindo a mais um vídeo do Conectados aos Céus Hoje o papo é reto e ele é bem rapidinho também Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 5 E desce ali até o verso 48 Dá uma olhadinha ali numa dica preciosíssima que Jesus nos dá Pra você ser um cristão de verdade Pra você ser considerado um filho de Deus de verdade aqui na Terra Meu amigo, você tem que ser uma coisinha que está escrito ali Perfeito A palavra nos diz sede perfeitos Hoje em dia nós vivemos numa geração E você vai me desculpar se você faz parte dela Nós vivemos numa geração, muitas vezes Mingau de Maisena Mônica, por que você está falando isso? Hoje em dia as pessoas se preocupam mais com o exterior do que com o seu interior Nós temos vivido isso Eu trabalho com jovens aqui na Comunidade Cristal Alvo Que fica em Jundiaí E nós temos nos deparado com isso em outros ministérios Temos visto isso acontecer E muitas vezes, na maioria das vezes são jovens Existem movimentos e movimentos Que às vezes tentam levar os nossos jovens pra um lado Levar os nossos jovens pra outro E muitas vezes, cara, se você não tem a sua mente feita Sua cabeça feita De fato na palavra, naquilo que o Senhor manda Você vai mesmo Você vai com o pessoal Porque, né? E com a galera é legal Faz a cabeça mesmo Se você não está ali centrado E aí vai uma segunda dica pra você Peça o discernimento do Espírito Porque nesses tempos de hoje Você vai concordar comigo O que lidera O que fala mais alto Arrasta multidões Você acabou de chegar E você tem uma ideia nova E você tem um comentário novo Você tem algo de diferente E aí você vai querer introduzir Você vai querer colocar isso na cabeça de um pessoalzinho E muitas vezes eles vão ouvir E eles vão ir São aquelas, como diz na palavra também Aquelas ovelhas que não conhecem a voz do seu pastor E aí eles acabam indo com o estranho, né? Então, tá aí, ó Já foram três dicas pra você Quer ser cristão de verdade? Quer dizer que é cristão de verdade? Bater no peito e falar Eu sou cristão de verdade Cara, começa nisso Seja perfeito Seja perfeito Segundo Discernimento Peça discernimento do Espírito O Senhor concede isso Peça discernimento Terceiro Ouça a voz do seu pastor Conheça a voz do seu pastor Na nossa igreja nós estamos falando sobre relacionamento Nós estamos falando sobre maturidade E uma maneira de você ser perfeito É você ser maduro espiritualmente Não que você nunca vai falhar Você nunca vai errar, não O ser perfeito é você praticar Aquilo que o Senhor tem colocado pra você Não apenas pregar Não apenas bater no peito e dizer Eu sou um cristão Mas ser de fato com atitudes Então aí começa o princípio de ser perfeito como o Senhor Claro que nós vamos sempre errar Na nossa vida aqui na Terra Mas se nós nos esforçarmos pra agradar ao Senhor E fazer aquilo que a sua palavra nos manda Nós estamos no caminho certo Ok? Bom, pessoal Esses foram os meus minutos Aqui Só pra te dar essas três dicas rápidas De como ser um cristão de verdade Como iniciar, né? Sendo um cristão de verdade Tendo uma vida de fato com o Senhor Não apenas de religiosidade E isso se estende A você também que tá me ouvindo aí Talvez você seja católico Não pensa que é só ir na missa Domingo de manhã, não E tá tudo certo, não Vamos seguir a Cristo mesmo Vamos seguir a Cristo Ouvir o que Ele tem pra dizer Pôr em prática o que Ele tem pra dizer E não ir Gente, aí eu vou falar, né? Não vamos ser crente modinha Não vamos ser crente modinha A palavra do Senhor é a verdade E ela diz que o Senhor é o mesmo Ontem, hoje e eternamente Então Ele não mudou e nem vai mudar E as suas palavras também não vão mudar Jamais Então você quer saber Se o que eu tô te falando também é verdade Meu, palavra de Deus Estuda Abre a palavra Só ela é a verdade E aqui fica o meu abraço pra vocês Meu beijo muito carinhoso E eu peço mesmo, de coração Examine a palavra Examine a palavra Não seja levado Não seja levado por modinha Por vento de doutrina Como diz Também nas escrituras Se afunda em Deus Mergulha em Deus Em conhecê-lo Com certeza Assim você vai ficar longe De muito problema Muito problema E vai avançar E esse é o ano De avançar E de amadurecer Amém? Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações E acompanha os vídeos aqui com a gente São vídeos que tem edificado Que tem Com certeza dado aí Um norte Da palavra Algo Rápido Sucinto Mas que com certeza Vai ser de grande valia Pra sua vida espiritual E nós nos colocamos à disposição Estamos aqui Quer deixar um comentário pra gente? Deixa aí A gente vai ficar muito feliz também Valeu Beijo Deus abençoe Tchau, tchau